Mas então, é assim, ele tá cavando, tá cavando muito e também não dá pra dizer que é uma novidade que o Vidal cave saídas, porque ele fez isso quando tava na Juventus, fez isso quando tava no Bayern, agora pra vir pro Flamengo, e antes de vir pro Flamengo ele declarava amor ao Flamengo, o Flamengo deu uma esfriada, ele começou a declarar amor ao Boca e logo depois ele voltou a declarar amor ao Flamengo. Agora, ele tá, num dia ele vai e fala pro Colo-Colo, quer ganhar Libertadores, vem me buscar, sendo que ele é chileno, tava com a mulher dele do lado ali, depois de saber que a repercussão foi ruim, ele coloca no Instagram, sempre Flamengo, Mengão, eu te amo, e num jogo que ele não entra, do Carioca, a 24 horas de embarcar pro Mundial, ele joga a chuteira da forma que jogou, e com olhares de reprovação do Everton Ribeiro e do Felipe Luiz, e depois o Everton Ribeiro também deu uma educadinha nele, digamos assim, na zona mista, falou que ninguém é maior que o Flamengo, então assim, o Vidal tá cavando a saída de uma maneira completamente, sem nenhum profissionalismo, mas também não dá pra dizer que é novidade, porque ele já fez isso em outros momentos da carreira, e como disse o Renato, pra completar o pacote, além de não estar sendo um cara profissional, muito menos de grupo, porque se ele tá ali reclamando, jogando chuteira e tal, ele não tá respeitando os companheiros que estão em campo, não está respeitando o ambiente do Flamengo, e ainda não tá jogando nada com o salário alto, realmente não faz nenhum sentido o Flamengo continuar com o Vidal, se o Vitor Pereira, se quisesse, falar, olha, já nem pro Mundial vai, fica aqui, a gente já economiza uma passagem, obrigado, tchau, seria uma solução até melhor pro Flamengo, mais rápido, isso é claro, né, dependendo ali se o Vitor Pereira vai ter essa noção, se ele vai ter problemas de vestiário ou não cortando o Vidal, mas pela reação dele ontem, me parece que não vai ser tão problemático assim.